Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo um vídeo mostrando sobre, né, como fazer muda da haste da fal. Eu fiz um e deu super certo. Então, eu quero estar fazendo esse hoje mostrando pra vocês passo a passo. Eu achei muito interessante, ok? Então, vamos lá pro vídeo? Aqui eu vou cortar a haste, aqui, olha. Pessoal, aqui tem uma gema de embrotação, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, todas aqui, elas dão muda. Eu fiz até dessa parte aqui e nasceu uma plantinha, ok? Então, nós vamos cortar de duas em duas, tudo bem? Pessoal, eu faço dessa maneira, olha. Não queima, tá vendo? Tem que prestar atenção para nós não pôr a parte ao contrário, porque senão a brotação fica errada. Essa parte de cima, nós polvilhamos, né, com bastante canela, porque essa parte aqui ela não vai água, entendeu? Então, a canela sela, tá vendo? Essa aqui, ela vai ficar dentro de uma espuma amarrada em um pauzinho. Só que eu vou passar ela agora, todas, eu vou passar ela em uma, vou passar ela na, nesse aqui, ó, na babosa, tá vendo? Eu vou deixar essa parte, vou passar todas aqui. Depois, nós vamos plantar ela. Olha aqui, pessoal, a gente passa a babosa, né, tá vendo? Essa baba aqui mesmo, tá vendo? Não tá machucando ela. Aqui no pé, tá vendo? A parte da canela não, tá, pessoal? Pra não tirar. Pessoal, eu tenho quatro pedaços de espuma aqui e essa vasilha. A data aqui, olha só, tá vendo? 13 do 1. Depois eu vou dar mostrando pra vocês, quando ela começar a emitir raiz. Tá aqui, né, as quatro, né, e tá aqui as presilhas, que nós vamos precisar das presilhas e quatro pedaços de palito também, ok? Então, pessoal, vou fazer isso, ó, encostei, eu coloquei o palito aqui, né, aí eu venho com ela, aqui tá a gema de brotação, né, que vai ser brotada aí, e eu venho com a presilha e prendo aqui, ok? Ela não tá, ela não tá dentro aqui, não. E tá selada aqui, vocês tão vendo, né, pessoal? Facilha. Aí a gente faz isso aqui, ok? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, olha pra vocês verem, tá vendo? Só que agora, tem esse detalhe aqui, ó, a água da babosa que eu fiz, eu vou colocar aqui, ó. Quando essa é a espuma, ela vai ser, ela foi lavada, tá, pessoal? Era uma espuma usada, eu lavei com água sanitária, deixei em água pura, lavei bastante. Agora, ela vai ficar nessa água com babosa aqui. Agora, a gente cobre, pessoal, aqui tá a data, igual eu mostrei pra vocês, 13 do 1, né? A gente vai cobrir assim, vou deixar no lugar bem fresquinho, tá vendo? E quando ela precisar, novamente, de uma água, eu vou dar ela uma água de babosa, eu tenho bastante babosa no quintal, vou dar uma água novinha de babosa. Então, e olha pra vocês verem aqui, ó, que eu fiz de um pedacinho de uma arte floral. Tá vendo, pessoal? Que linda que tá! Ela tem 15 dias, ó, pra vocês verem que coisa mais belíssima. Eu coloquei nesse copinho aqui, só que essa aqui tá envolvida, pessoal, um pouco de esfago no algodão. E aí, eu coloquei isso aqui pra ficar um pouco alto, entendeu? Porque pra ela não ficar muito lá embaixo, tá vendo? E ela tá se dando bem. Todos os dias eu olho e ela tá bem bacana. Pessoal, então, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Beijos! Tchau, 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 tchau.